Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é a Cris Eiz Santos, canal HDK Pinturas E antes daquele vídeo começar Você já vai deixar aquele gostei aí Clique em gostei aí Pra tá fortalecendo o canal Deixa aquele like, curte, compartilha Se você não for inscrito, se inscreva-se No nosso canal, ative o sininho Pra você ficar por dentro de todas as notificações Pra dar aquela ajuda no canal Porque o Youtube anda muito complicado Aí, na nossa vida aí Mas, ainda bem que O canal HDK tem você aí do outro lado Assistindo este vídeo aí E o vídeo de hoje é bem bacana Como rolar tinta na parede virgem Parede prontinha, lixada Retirada do pó, prontinha Bacaninha, pronta pra receber a tinta Então, vou mostrar pra vocês Neste vídeo aí O jeito bacana pra você tá rolando ela Aqui, eu vou falar pra vocês A gente não fez o isolamento do chão Porque aqui o chão ainda tá grosso Ainda tá dando a primeira mão de tinta E aqui vai ser aquele famoso O laminado Então, aqui ainda depois Vai ter que varrer, belezinha O rapaz do dono da casa Ele vai ter que lavar Pra retirar o pó Pra então entrar com o laminado Então, aqui não teve nenhuma necessidade Da gente fazer o isolamento Não é igual a parte de lá Que tem piso Que a gente tem que fazer o isolamento Belezinha pra não tá sujando o chão Aqui a gente pode trabalhar um pouco mais à vontade Mas É... Tranquilo Não vai sujar também Não vai espirrar aquilo Porque a gente não faz mingau A gente faz uma tinta Bacaninha Mingau Não é um chapisco Que a gente fala Aqui na gíria DRDK Então Vamos pro vídeo Não deixou o like Então deixa o like aí Antes de eu E pra esse paredão aí Enrolar pra vocês Ver o jeito que rola Bacaninha Vamos Vamos Tchau Tchau E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Então A dica Top pra você rolar É vir rolando em W Essa é a dica Isso daí é o que o fabricante Fala pra gente estar fazendo Então Você vem e queima bastante A tinta Esparrama E depois você vem Queimando ela bem Molha de novo Esparrama E queima ela bem Pra você ter Uma pintura perfeita Uma parede lisinha E bacana Lembrando que essa aqui É uma tinta Aveludada Não vai ficar liso Igual uma tinta citinada Mas vai ficar Perfeita Viu galera Falou Um forte abraço Deixa aquele like Se você não for esquecido Se inscreva-se Até o próximo Vídeo Fui Tchau 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 Tchau